A CIDADE NO BRASIL Mas depois eu me arrependo, sim Não diga não O que na raiva eu te digo Pois é ela falar por mim Não diga não Pois na verdade o que eu sinto É que tu Tu pra mim és a única mulher Que me acoperta Fica sempre um segundo Inquieta Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz E com apenas um abraço Me desmonta Por vezes já me aguota Dizes que fazem para E eu no meu orgulho digo vai Demonstra não me importar Se tu já não queres ficar Mas a cena é diferente Pois por dentro Choro Não diga não O que na raiva eu te digo Pois é ela falar por mim Não diga não Pois na verdade o que eu sinto É que tu Tu pra mim és a única mulher Que me acoperta Fica sempre um segundo Inquieta Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz E com apenas um abraço Se me desmonta Moça acredita Que és a única Que me faz sentir assim Não existe uma onda Que me faz igual a ti Mas eu finjo que Se eu te perder Finjo que eu vou ficar bem Mas a verdade é que Tu Tu pra mim és a única mulher Que me acoperta E fica sempre um segundo Inquieta Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz E com apenas um abraço Me desmonta Me desmonta